Ela veio aqui pro México querendo os Lobo Mau Ela veio pra igrejinha querendo os Lobo Mau Do DJJM as piranha passa mal Tomando DJPL as piranha passa mal Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal Tô passando mal, tô passando mal Tô passando mal, tô passando mal Onde é quando eu vim? Te dá mãe, te dá cabelo pra te o seu pôneu Ela tá no pegui da flore, então vou pra te apagô E o mole é gostosa, tá no pôneu E o mole é uma maconha, seu dono no meu piranha E o mole é gostosa, tá no pôneu E o mole é uma maconha, seu dono no meu piranha O mole é piranha, o mole é o mais dela agora O mole é piranha, o mais dela agora Ela vem pra igreja, querendo os campos Do DJJM, aspirou e ela passa mal Do mano DJPM, aspirou e ela passa mal Quando eu vim, dita a mãe, dita a cabela, dita o seu pôr Ela tá do bem, dita a fôr, dita o pôr, dita o pôr Quando eu vim, dita a mãe, dita a fôr, dita o pôr Ela é gostosa, quando eu vim, dita o pôr O que tem fora da cama? O que tem fora da cama?